Oi, meu nome é Carla, eu sou roteirista e diretora do Decreto Fúnebre, curta-metragem rodada em São Paulo, na cidade, pela nossa faculdade, que chama FAP. Curta a gente fez no último ano, como trabalho de conclusão, de curso. Foi rodado no interior de São Paulo e foi uma experiência bem difícil, na verdade, porque foi uma produção complicada, a gente tinha uma história complexa, porque tratava de um filme de época, sobre uma cidade imaginária, onde era proibido morrer. E para a gente tentar criar essa ilusão de um lugar de época, foi difícil começar do zero, na arte, na produção, figurino, tudo. Foi rodado em 35mm, que também apresentou uma dificuldade, porque era a primeira vez da equipe inteira trabalhando com o 35mm, muitos equipamentos, a câmera, a gente teve uns problemas técnicos, o vídeo assiste quebrou, por exemplo, então, para mim, era muito difícil dirigir, porque eu não conseguia enxergar o que eu estava filmando, né? Mas, assim, deu para aprender bastante. Você, por outro lado, já está na lista. Se continuar faltando nas consultas, eu vou ter que tomar providências. É, acho que uma coisa boa de filmar em película é que você tem que se regrar, sabe? Você tem que filmar o som necessário. Não é que nem digital, que eu, assim, eu adoro fazer digital, eu acho que é mais fácil para você aprender. Mas 35mm é um exercício de você ser muito preciso no que você quer mostrar depois e montar. Ao mesmo tempo, isso é uma dificuldade, porque na hora da montagem, para a gente foi, assim, a gente não tinha muito material, né? Então, a gente trabalhou com poucas coisas. Foi a velha. A respeito da produção em São Paulo, tem vários jeitos de fazer. No nosso caso, a faculdade, afortunadamente, tem todos os equipamentos. A gente não precisou alugar nada. E também eles deram um orçamento para a pós-produção. Então, o nosso gasto, na verdade, foi com produção, que é arte, alimentação, transporte, e com os atores que toparam fazer por um preço bacana. Se liga na UFG!